Se vocês virem aqui desse jeito, eu vou gravar um vídeo urgente, de máxima urgência neste canal. Antes de falar nisso, antes de começar, tem uma bioquínesis que vai ser explicada nesse vídeo, que é a que remove bioquínesis. Vou explicar o porquê de tudo isso. Assista até o final que você vai entender, é importante sim, é de máxima urgência isso, tá? Porque eu vou falar, ai meu Deus, se eu me arrumar aqui, sem camisa mesmo, foda-se. O povo fala, ai você devia gravar extremamente arrumado. Eu gravo do jeito que eu quero, porque eu sou livre, o arquétipo do rebelde não é à toa. Então assim, vai ter essa bioquínesis lá no canal, tá no segundo canal, o link tá aqui. O que aconteceu, gente, babado? Lembra que eu sempre falo pra vocês, não façam de outros canais, vocês não conhecem, as pessoas não mostram a cara, não sabemos quem é, não confiem, não façam bioquínesis loucas, resultados em milhões e milhões de anos, sedução e não sei do que das quantas, não conhece o que é a fazenda desse povo aí, já alentei 500 mil vezes. Aí chamaram a equipe, né, o rapaz primeiro comentou, não vou falar o nome dele, não vou citar, ele falou assim, nossa, eu preciso muito da sua ajuda porque eu já procurei outras pessoas e ninguém me ajudou com bioquínesis, eu fiz uma bioquínesis, tá acabando com a minha vida, eu não consigo dormir, eu não consigo... Nossa, ele falou um monte de coisa, gente, o regaço, tava o regaço. Eu falei, chama lá a equipe, a equipe vai ver o que ela pode ser feita, né, eu já avisei que poderia fazer uma bioquínesis, não gratuitamente, porque eu já avisei 500 mil vezes, né, então tô dando um puxão de orelha mesmo, tá, senhorzinho, tô dando um puxão de orelha em você, porque eu sempre avisei, não faça de canais que você não conhece a pessoa, já avisei 990, 999 mil vezes, mas não me escuta. Bom, mas foi bom que vai servir de lição pra muita gente, então, aquilo que era uma coisa ruim, você vai estar ajudando muitas pessoas, tá? O que aconteceu? Deu tudo isso, deu tudo isso ruim, porque foi num canal que não conhece, um canal que vai saber lá Deus o que a pessoa coloca, pode acabar com a sua vida, e eu escutou, deu ruim, deu ruim, não conseguia mais dormir, conseguia mais aquilo, aí a pessoa chamou toda a equipe, eu falei, ó, vamos fazer uma bioquínesis então pra remover tudo, remove todas as bioquínesis, se você fez uma bioquínesis e deu ruim desse jeito, claro, não foi do meu canal, tá, clica, meu canal é o Lacre, meu canal é Luz Suprema, tá, Digimon, Digimon, tudo junto, Celestial, meu bem, chora, aceita que dói menos, brincadeira, gente, brincadeiras à parte, mas foi de outros canais, aí fui procurar o dono do canal tudo pra resolver, fui, não tá nem aí, que é que se foda mesmo, então parem de ser tontos, sabe, eu vejo muita gente apoiando gente aí que nem conhece, nem sabe quem é, gente, para de ser tonto, acorda pra vida, Gasparetto baixou aqui, baixou, para de ser tonto, para de ser tonto, acorda, né, fica apoiando gente, gente, vocês, eu sabe o que eu acho, eu, olha, só por Deus, gente, é só, eu vou falar pra vocês, é apenas uma pessoa que vocês podem deusar nessa vida, tá, diva pop, o resto, não fiquem deusando, eu vejo gente, vocês ficam indo em canais de pessoas que nunca responderam vocês, pessoas que nunca, nunca, sabe, sabe, vocês não tem contato nenhum com a pessoa, não conseguem nem chegar perto, não conseguem nem, como se fala, nem tem um contato e vocês ficam lá endeusando, que você é maravilhosa, rainha da letração, isso, aquilo, eu fico só observando, eu penso, eu só observo essas coisas, porque eu não me presto a esse papel, entendeu, a gente tem que apoiar, tem que ajudar, sim, mas não ficar endeusando, sabe, endeusar é outra coisa, mas enfim, já sai do assunto, né, deixa eu voltar de novo, porque é vários vídeos que eu vou fazer nesse sentido, então o pessoal fez tudo isso, tá lá, bioquimista pra remover, outra coisa, gente, que eu sempre falo nesse sentido, além de ser um canal confiável, além de ser todas essas questões, gente, deu ruim nesse nível, por que que não vai procurar um médico, gente, não fique tentando resolver coisas, gente, sabe o que é o problema das pessoas, vou gravar um vídeo só sobre isso, ai, não, eu tô aqui com câncer terminal, eu tô morrendo, tô com uma dor de cabeça que não passa dias, não, eu vou usar a lei da atração para me curar, ai, meu Deus do céu, que eu quero morrer, quero morrer quando eu vejo essas coisas, eu quero sair dessa dimensão, porque eu não aguento, eu não aguento uma coisa dessa, gente, a Louise Rick curou o câncer dela com os pensamentos, ela fez tratamento médico, Senhor Jesus, nada vai superar médicos, psicólogos, psiquiatras, pessoas que têm formação, lei da atração é uma coisa, gente, formação na matéria é outra, a matéria precisa da matéria para ser curada, não apenas espiritual, tem gente que fica, ai, apenas no espiritual, porque eu me curei no espiritual, vai nessa, se você se curou no espiritual sem ter curado a matéria, que vai dar ruim daqui a um tempo, então, assim, gente, você tem que usar o espiritual para prevenir, depois que já está aqui na matéria, meu bem, é médico, 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 um bom médico ainda, então não fica nessa coisa, ai, estou aqui morrendo, está me dando isso, que nem ele falou, noite sem dormir, aí eu falei para a equipe, pergunta para ele se ele foi no médico, não tinha ido ainda, gente, como? Se eu fico uma, duas noites sem dormir, eu já vou no médico, nunca aconteceu isso comigo, mas fica por causa disso mesmo, mas está ruim a gente estar com doença, médico, pelo amor de Deus, não fica nessa bitolação de, ai, vou fazer aqui um trabalho energético, uma coisa que vai me curar, meu bem, faça o seu trabalho energético, indo no médico, faça a sua lei da atração, indo no médico, tá? Que já vai ajudar muito. Obrigado. Obrigado. Obrigado.